Oi gente, hoje eu vou ensinar vocês como impermeabilizar uma parede porque geralmente quando chove tem casas que passa a umidade para o lado de dentro que inclusive aqui em casa nós já tivemos esse problema e fica com fungos, pode mofar dentro da casa, estragar os móveis e também pode ser muito ruim para a saúde da gente eu que tenho rinite, sinusite, tudo quanto é ite sei que é péssimo para a saúde da gente e para fazer isso eu vou utilizar o impermeabilizante de parede da Quartzolite e eu escolhi esse impermeabilizante porque ele pode servir como a nossa base de tinta porque ele é branco, ele vem branco, porém ele tem a possibilidade de a gente colocar pigmento nele que é o que eu vou fazer hoje eu fazendo isso, colocando pigmento no impermeabilizante já me economiza a tinta né gente então essa parte de fora aqui de casa já vai ficar pintada, impermeabilizada, tudo certinho e se por acaso você não quiser colocar pigmento, você pode utilizar ele branco mesmo que ele vai te servir como refletor de calor, diminuindo o calor dentro da casa e também como selador que é a base para você passar tinta depois e a tinta que você for utilizar tem que ser a base de água tá lembrando gente que ele não é indicado para lajes e terraços para esse tipo de área é outro tipo de impermeabilizante que eu vou mostrar para vocês depois então vamos para o passo a passo de como passar o impermeabilizante e já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e me segue nas redes sociais gente me segue lá que tem várias novidades, coisas que vocês não encontram por aqui então segue lá e vambora gente o impermeabilizante já vem pronto para aplicação mas eu vou colocar o pigmento porque eu quero dar cor a quantidade de pigmento vai depender da cor que você quer eu estou mexendo com misturador, mas você pode mexer manualmente também, não tem problema depois é só iniciar a aplicação é como se você estivesse passando tinta normal agora eu estou aplicando a primeira de mão e nos cantinhos de baixo onde eu deixei espaço depois é só passar com pincel que fica tudo certo eu estou utilizando um rolo de lã mesmo e nós vamos aguardar duas horas para fazer a aplicação da segunda de mão você vai fazer o mesmo processo da primeira de mão é isso aí gente esse é o resultado do impermeabilizante de parede da Quartzolite agora a nossa parede já está protegida e não corre o risco de entrar umidade para dentro da casa não esquece de deixar o seu like se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e me seguir nas redes sociais deixe um like nesse vídeo também um beijo para vocês e até o próximo vídeo tchau